É meu e vosso este fado Neste eiro que nos abalha Por mais que seja negado As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemido Uma guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que eu recebi E por srigir E por srigir Se eu me deixasse mal Era maior amargura Menos triste O meu caridade Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Essa tristeza que se ouve E por srigir E por srigir E por srigir Amém. Amém. Esta tristeza que trouxe foi demais que eu recebi.